Essa próxima cantora que eu quero convidar é uma profeta de Deus E eu quero com muito carinho chamar aqui a cantora Eliane Silva Glória a Deus Mais um Senhor povo de Deus Estenda a mão pra cá Eliane de Jesus Diga Eliane de Jesus Eu profetizo Muito mais de Deus Muito mais de Deus Você está escondido em Deus Quando a gente anda sobre a direção de Deus Pode até aparecer deserto escuro e frio Mas pra escuridão a luz no frio há o calor Que sai de dentro da coluna santa do Senhor E se confure ao inimigo vê pra me afrontar A nuvem da glória de Deus sobre mim estará Guardado e protegido em meio ao vale andarei E mesmo sobre as águas pela fé Eu marcharei Vou seguir a nuvem Vou sentir a glória Vou ouvir o som da voz de Deus Dia e noite a mim irá Eu vou ouvir o som da luz do Senhor Eu vou ouvir a coluna Vou me aquecer no fogo No deserto eu sei que o meu milagre Irei condenar Porque o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar Em verdes passos Ele me fará deitar E nas veredas da justiça eu caminharei E refrigério do deserto eu receberei Ainda que eu ande pelo vale eu posso confiar A sua desce está comigo para me guardar A sua vai e o seu cajado me consolarão Pois nenhum justiçoa o olho santo da rução O som que me fará marchar sobre o bravo mar O som que fará o gigante aos meus pés tombar O som que me dá forças para enfrentar leões O som que me inspire em meio a simulações O som para falar ao cego e nem me enxergar O som para arrepender a morte e o morto levantar O som para interpretar os sonhos dentro da prisão E acreditar que as promessas acontecerão Acontecerão O inimigo não impedirá o que Deus Prometeu na sua vida Vou seguir a nuvem Vou sentir a glória Vou ouvir o som na voz de Deus Dia e noite a mim irá Eu vou ver a coluna Vou me aquecer com fogo No deserto eu sei que o meu milagre Eu irei cumprir Porque o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar Em vez de espaços Ele me fará deitar Pelas heredas da justiça eu caminharrei O vento e gelo do deserto eu receberei Ainda que eu ando e venho vai eu posso confiar A sua mesa está comigo para me guardar A sua bar e o seu cajado me consolarão Pois em onde se escorra o olho santo da unção O som que me para marchar sobre o bravo mar O som que para o gigante e aos meus pés sondar O som que me dá forças para enfrentar leões O som que me expira em meio das tripulações O som para amar o cego e ele enxergar O som para repreender a morte morto levantar O som para interpretar os sonhos dentro da prisão E acreditar que as promessas acontecerão 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 Deus se usiu Deus se levantou Se prepare pro melhor Pro melhor de Deus